O Barão de Mauá, falando de ferrovia, excelente exemplo, e no Brasil Império a gente tinha uma ideia, o cara ele era o Viscão de Mauá, é Viscão de Mauá, é aquele Barão e Viscão Foi as duas coisas, mas assim, independente, a questão é, onde a gente se perdeu? Porque a gente tinha, teoricamente no Brasil Império, uma ideia de uma construção de ferrovia, tanto é que o grande exporente empreendedor era ele, pra onde que o Brasil foi? O que aconteceu nesse meio termo? Pra gente chegar hoje e a gente ver que não é uma, do ponto de vista de transporte, algo explorado E o que que se deu nesse meio do caminho? É, eu acho assim, o grande problema, são dois fatores importantes, né, primeiro, primeiro fator, né, vamos falar do Viscão de Mauá, empreendedor do caralho, né, a gente não tinha, vocês sabiam que os trilhos, dos primeiros trilhos que o Viscão de fez, como a gente não tinha siderúrgica no Brasil, ele importava panela e fazia os trilhos de panela? Não, você tá de brincadeira, tomou risco, tomou risco, você tá de brincadeira, ele pega algo que já foi beneficiado, já foi transformado e retransforma E retransforma, porque não tinha o processo de siderúrgica pra fazer o aço, né, essa espada aqui, o aço é o processo de siderúrgica que faz ele ser diferente do ferro, né Genial, velho É, então o cara foi genial, tinha várias sacadas, fez o primeiro cabo submarino, o cabo submarino que liga o Brasil e a Europa, foi o Visconde que fez Várias ferrovias, né, disse que até que ele mudou de título, né, de Barão pra Visconde, quando ele deu de presente pra Maria Leopoldina o bondinho do Pão de Aço, o bondinho do Pão de Aço, não, o trenzinho do Corcovado Aquele trenzinho foi ele que fez também, cara, genial, o que aconteceu com o Visconde de Mauá? O problema do brasileiro, cara, ele prosperou, né, velho É isso aí Aí a inveja dos, a inveja, que é o que domina o Brasil, tipo assim, pô, o cara é mais próspero, o cara tem mais dinheiro, mostra se esse dinheiro fosse dado pras outras pessoas Dividisse ele Acabava com a fome, a gente é comunista antes de existir comunismo, velho Esse espírito nosso de, né, de igualidade, né, de igualdade, foi o que sabotou o Visconde de Mauá, né E o processo de sair de monarquia pra república, né, acho que o Bruno Gachaga é o cara que melhor explica isso no Brasil Né, foi uma atrapalhada e os caras fuderam a economia literalmente brasileira A gente, né, desculpa aí quem gosta de babosa, mas o cara destruiu a economia brasileira Cabeçudo safado E ele acabou, excelente jurista, o pessoal fala de jurista, mas como ministro lá das finanças, da economia, o cara destruiu a economia brasileira E de lá pra cá, a gente nunca mais conseguiu ter caixa pra minimamente incentivar esse tipo de processo Muita gente fala assim, ai, os caras pararam com a ferrovia porque a ferrovia era um projeto da monarquia E precisava descontinuar o legado da monarquia Não, é porque não tinha dinheiro Por que que a gente foi fazer asfalto? Por que que o Austin Luiz falou? Governar é construir estradas, né Porque era o que o dinheiro dava pra fazer Se tivesse dinheiro pra fazer ferrovia, a gente tinha continuado a fazer ferrovia É porque nós estávamos fodidos sem grana Então teve que fazer asfalto, estava surgindo petróleo, estava barato pra caramba Aquele negócio, dava pra você sair fazendo rodovia no mundo todo E aí por isso que a gente partiu pro rodoviarismo Porque era o viável economicamente pra se fazer, né Então tem esse tabu Então assim, o grande problema é que a gente não quer que ninguém seja mais próspero que o outro, né Final do dia E por que que hoje, por exemplo, a gente vê várias ideias aí, né Pra transporte de passageiro, por exemplo Não vem falar do trem bala da Dilma, não Não, jamais Não, não, não Eu quero falar do próprio Tarcísio Boa Que tá falando de retomar a ideia De ter um transporte, de um trem de passageiros entre São Paulo e Campinas Começar por aí Acho que já tá rolando, né Então, como que você vê isso? É viável? Cabe Cabe E como que isso seria feito? Esse é o problema Quando você vê um político falar Que a solução seria fazer aquilo Você já desconfia? Desconfia Você já desconfia Segundo Cara, então deixa a iniciativa privada fazer Deixa a iniciativa privada Desburocratiza Libera o negócio Libera E deixa os caras É que nem a ferrogrão Cara, deixa os caras Os caras que querem transportar soja E outra Será que esse que é ferrovia? A gente fica começando a acompanhar a movimentação do Mato Grosso Sul Os caras estão usando hidrovia Estão fazendo o TUPE Que é aqueles terminais privados Que é um barranho Desculpa, uma cabotagem Fazer uma cabotagenzinha Cabotagem não, né? Ele faz ali um negócio assim Barão de Mauá começou com isso Com a cabotagem também É, o dinheiro do barão de Mauá É, foi a cabotagem Não, só pra vocês terem uma ideia Ele ficou rico Porque até 1850 O principal meio de transporte Que desenvolveu o Brasil Foi a cabotagem Ele foi abandonado Porque a galera Não queria O domínio dele no negócio Aí, né? Ferrou o modelo de negócio todo E era proibido, né? Muito tempo Proibido de certa forma É aquela proibição Brasileira É... Regulamentar É, não, tipo assim Você cria uma regrinha Cria outra regrinha Outra regrinha Aí a combinação Daquelas regrinhas Fode tudo Faz com que seja inviável Então, tipo assim Eu já escutei muito isso, né? Então, uma vez Eu fui dar aula No mestrado de transporte Meu professor Meu orientador lá no doutorado Ah, Adriano Dá essa aula aí pra mim Ele se arrependeu Eu fui dar aula lá E ele Não, não precisa mais dar aula não Porque eu falei assim Ó, o mercado de aviação civil Você havia essa história alguma vez Alguma vez Esse mercado de aviação civil Ele é fechado Aí um cara Que trabalhava na ANAC lá Levantou a mão Ó, eu trabalho na ANAC Que o mercado é aberto Ah, eu é É aberto como? É aberto Qualquer empresa pode vir E abrir no Brasil Não vem Porque o capitalista Então tudo bem Me traz a aula que vem A regra que o cara tem que seguir Ó, o cara É muitas, né? É isso aí É isso aí Agora você entendeu Agora você vai criando Um monte de regras Vai dificultando E aí aquela combinação de regras Faz com que ninguém Consiga entrar naquilo É verdade Tanto que o americano Não chama nem de proibido Ele fala regulated Tem regulações É regulado Um mercado muito regulamentado É isso Proibido Não é É só impossível De se conseguir fazer É bom na prática Quer dizer Você consegue na teoria Mas não na prática Faz sentido isso? Exatamente E você falou do inglês Tem um dos termos Que eu mais acho bacana Do inglês Que conta essa história É o desregulamentar Lá o desregulamentar Eles falam Cutting the red tape Que é cortar a fita vermelha Por quê? Porque é o seguinte Você ia juntando as leis Aí você virava um bolão Eles usavam uma fita vermelha Pra juntar aquele bolo de lei Então como é que era A melhor forma de acabar Com aquele tanto de lei Cortava a fitinha Desfazia Desfazia aquele tanto de lei Então assim Desburocratizar o processo Mas aí vem o outro lado Pra não acontecer o problema Por exemplo Que acontece no mercado financeiro É Você desregulamenta o mercado Abre o mercado Fala o seguinte Cara é conta e risco seu Mas se der merda É conta e risco seu Vai pagar Ninguém vai vir te ajudar aqui não Não vem pedir arredo É a primeira coisa Que a gente falou aqui no podcast Liberdade é responsabilidade Você vai investir numa ferrovia? Vai Eu vou te liberar Se você fazer tudo? Vai Mas se der merda Se vira Se vira Eu gostei que você pegou Da questão do mercado Aí é o skin the game Aí a gente vai Aí é que a gente vai ver Se é viável Eu não preciso saber Você fala assim Adriano será que é viável Cara todo lugar Seleção natural Toda cidade que eu vou A primeira pergunta Do final da palestra é Dá pra fazer um metrô Na minha cidade? Eu falo assim Cara eu não tenho a mínima ideia Sei lá velho O que é viável Na tua cidade Vamos abrir pro mercado E deixa o mercado Resolver isso aí E o que funcionar É o que tá bom Pra todo mundo Legenda Adriana Zanotto